Deus manda dizer para alguém que entrou aqui. O Senhor manda te dizer, você que entrou não pediu resposta. Papai está dizendo assim, hoje estou eu dando uma ordem. Estou eu dando uma ordem ao teu favor nesse lugar. Aquieta, não deixa o inimigo perturbar o teu coração. Aleluia. Perturbar a tua mente. Ei, homem de Deus. Ei, mulher de Deus, você que entrou aqui pedindo uma resposta nesse lugar. O diabo quer fazer você desistir. O diabo quer fazer você parar da caminhada. Sabe por quê? Porque o que está chegando aí, meu Deus, é forte. É para a roda girar. Terra, derébia, candara, vassúria. Deus manda dizer para alguém aqui. Eu vou fazer algo tão lindo. O que está para chegar na tua vida aí, ó. É para dar uma virada de Deus sobre a tua casa. É para dar uma virada de Deus sobre a tua família. Deus está dizendo o que eu estou preparando. A roda vai girar. Você crê nessa palavra profética. Digita aí o que Deus está preparando. É para mudar a minha vida. Declara aí nos comentários. Declara nos comentar de ilegalidade para que esta palavra se cubra sobre a tua vida. O Senhor está dizendo. Deus está dando uma virada na vida de alguém hoje. Decala, vassúria. Sabe por que o inferno tem se levantado? Pastor, o dia que você está falando, dirá toda a loja. Não. Se Deus, Ele fala várias vezes, é porque ainda não se cumpriu. Enquanto a promessa não se cumpre, Deus, Ele continua falando. Olha para cá. Deus manda dizer para você. Para você se aquietar. Aleluia. Porque a virada de Deus vai chegar para impactar este lugar. Deus manda dizer, a história do jeito que está, não vai ficar desta maneira. O inimigo está tentando tocar no que é teu. Está tentando tocar na tua casa, na tua família. Ele quer bagunçar com a tua mente, com o seu sentimento. Ele quer fazer que você perca a bênção. Mas Deus manda te dizer que no meio desse deserto aí, ó. Aleluia. Escuta no meio desse deserto. No meio desse deserto. Aleluia. O Senhor está dizendo assim. Eu já estou mandando um maná para você comer. Tu vai sentar, tu vai se alimentar desse maná. Tu vai comer o melhor da mesa que Deus está preparando para você. E Deus está dizendo para alguém que entrou aqui. Jesus é muito forte. Aleluia. Olha só. O Senhor está dizendo para alguém que entrou aqui. Te calamaçuia. No meio desse vale aí, ó. O Senhor manda te dizer. Não perca o equilíbrio. Não. Jesus manda dizer para você. Não perca o foco não, viu mulher. Homem de Deus, tu entrou aqui para pedir uma resposta do trono do céu. E Deus está dizendo para alguém aqui, ó. Não perca o equilíbrio. Não perca o foco. Não perca o calamaçuia. Porque Deus está dizendo para alguém aqui. Que se você perder o teu equilíbrio. Se você fazer uma tempestade em copo d'água. A bênção vai vazar das tuas mãos. A promessa que Deus designou a você. Nesse lugar não vai se cumprir. Então o Senhor manda dizer para alguém que entrou aqui nesta live. Não perca o equilíbrio dentro da tua casa. Não perca o equilíbrio no meio. De calamaçuia. O que está em volta de você. Porque o inimigo quer bagunçar suas emoções na tua mente. Não deixa a bênção vazar da tua vida. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui. Eu vou trabalhar. De calamaçuia. E todo o projeto satânico do inferno. Toda a timã que se levantou para desfocar você nesse lugar. Aleluia. Olha para cá. Olha o que Deus está me dando aqui. É forte o mistério. A lábria cantida. Ai, quem me ouve? Papai está dizendo para alguém aqui. Então somente aquieta o teu coração. Sabe por quê? O Senhor está dizendo para alguém aqui. Eu vou trabalhar em mistério. Vou trabalhar em segredo na tua história. Na tua vida. Para tu cantar o louvor da vitória. Você que está entrando aí pedindo resposta. Dizendo Deus. Fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Sabe o que Deus me deu aqui? Tem gente que entrou aqui pedindo confirmação. Resposta da parte de Deus. E tem gente aqui. Que você está vendo a prova bater na porta da tua casa. E você não pode fazer nada. Meu Jesus. O que é isso, pai? Quando você pode resolver alguma coisa. É diferente. Mas só que tem situação aí. Que se não for Deus, põe a mão. Tem manabriação e decalamastébria. Se não for papai, põe a mão aí. Tu vai perder o foco. Porque tem coisa aí. Que é só para papai resolver. É somente para Deus resolver nesse lugar. E Deus está dizendo. Fica na tua. Te aquieta. Não faça nada. Não toma decisões precipitadas. O Senhor está dizendo. Porque vai descer uma providência. E o diabo sabe. Que está chegando algo para mudar a tua história. Para mudar o teu percurso. O teu cenário. Olha para cá você que entrou aí. Sabe o que Deus me deu aqui agora? Aquela mulher. Tem o seu filho. A mulher é tsunami. Deus fez a promessa. E parece que a promessa ia se cumprir. De repente o negócio desanda. Jesus, o que é isso? Sabe o que Deus está falando para alguém que entrou aqui? Quando você pensa que o negócio vai alavancar. O troço começa a andar para trás. Aí você fala. Não, agora vai. Não, agora Deus vai dar jeito. Não é dessa maneira? E Deus está palestrando com alguém que entrou aqui nessa live. O Senhor manda dizer para alguém. Quando você acha, meu Deus. O que é de mais precioso. O que é de mais valoroso. E o inimigo está tentando mexer e bagunçar esse lugar. Mas Deus está dizendo para você. Ei, você que entrou aí. Pedindo uma resposta do trono de Deus. Não do pastor Diego. Pastor Diego é falho. Pecador. Cheio de defeito. Mas Deus manda dizer para alguém aqui. Pecalama surimente ou vassaio. Vai ter surpresa dentro da tua casa, mulher. Vai. Vai. Aí, nesses seus olhos, vai te contemplar o que Deus vai fazer nesse lugar. Ei, homem de Deus. O Senhor está dizendo para você. Não reclama dessa prova, não. Exalta, glorifica, porque Deus está dizendo que não tem propósito. O diabo não vai bagunçar com os teus negócios, não. Não vai bagunçar. Tem notícia de vitória. Calama surimente. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui. Eu sou o Deus de hoje e o Deus da manhã. E já estou. Terebi que a mandou vassaio. Deus manda dizer para alguém. Já estou no teu amanhã. Você entende esse mistério? Eu já estou indo lá. Decalama surimente. Você que entrou aí, que ele compartilha essa live. Amém? Avisa que nós estamos ao vivo agora. Compartilha com seus amigos, com seus familiares agora. Sai do bate-papo lá. Fala, ó. Pastor Diego França está ao vivo agora. Corre para lá, porque Deus já está abradando aqui. O nome do Senhor está sendo glorificado. Amém? Olha só o que o papai está dizendo. O Senhor está dizendo, eu sou o Deus de perto, eu sou o Deus de longe. Eu sou o Deus que trabalha na onde? Meu Deus do céu. Deus está me mostrando logo aqui, ó. Te calamassa. E tem gente que, você é crânice, você que está entrando aí. Vai ter surpresa de hoje para amanhã. Deus, ele é rebuliço no meio dessa história. Olha para cá, homem de Deus. Deus, a morte não vai entrar dentro da tua casa, não. A morte não vai entrar no meio da tua família, dos teus negócios, não. Porque Deus não vai deixar. Te calamassa. Sabe o que Deus está falando? O diabo, o diabo, o diabo, queria bagunçar o negócio. É. Queria tirar o teu equilíbrio. Queria bagunçar. Coisas que estão aí, ó. Na tua vida. O inimigo estava tentando tocar terra. Te calamassúria. Estava tentando artimar. Mas o Senhor está dizendo, eu estou quebrando o laço hoje. Nessa lá, quem pode a glória. Salmo 124. Bendito seja o Senhor. Que não nos deu por preso os seus dentes. Mas o laço se quebrou. E tão escapou. O Senhor está dizendo, não vai ter morte dentro da tua casa, não. O diabo não vai destruir o teu casamento, não. Olha para cá, mulher de Deus, homem de Deus. O inimigo está tentando tocar na tua saúde. Está tentando tocar no que é mais precioso. Mas Deus não vai deixar. Toda a confusão do inferno. Toda a bagunça. Deus está dizendo, estou eu trazendo o alívio. Eu vejo Deus. Uma mão poderosa aqui agora nessa live. P.K. Meu Deus, que live é essa, Jesus? É forte. Deus está dizendo, estou... Há uma mão poderosa. A mão santa do Senhor. Deus está dizendo, estou eu tocando num coração. Eu vejo uma mão descendo sobre um peito. Sobre um coração que está aflito. A tua alma está aflita. Só Deus sabe como você está aqui para assistir nessa live. Mas Deus está dizendo, eu estou contemplando. Eu sou a tua junta. Eu sou a tua força. Sabe o que papai está me dando aqui? É forte. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui, ó. Escuta a voz do Senhor. O Senhor manda dizer para alguém aqui. Alá, abre a cante, o dereb e assai. A mulher tsunami, quando ela vê o filho morto, ela vai procurar o profeta. Ela vai procurar o profeta Eliseu. Olha para cá. Deus manda dizer para alguém. Tem coisa aí dentro da tua casa que você não pode abrir a tua boca. Deus manda você ficar em silêncio. Tem coisa que a tua esposa não tem estrutura de ouvir. Ei, homem de Deus. Ei, mulher de Deus. Tem coisa que o teu esposo não tem estrutura de ouvir. Tem coisa que você tem que ficar calado nesse lugar. Tem certos assuntos aí que você vai ter que fechar a tua boca para Deus bradar. Para Deus entrar com o chefe de rebe, naras, tere, micalas, suria. Ai, de homem, naras, saio. Deus manda dizer, eu vou ser chacoalhada na terra. Você está entendendo? Deus está dizendo, eu vou ser chacoalhada na vida de alguém. Para que alguém saiba que eu trabalhe em segredo e trabalho em mistério. Trabalho da minha maneira. E Deus está dizendo, cala. Não fala nada. Aquela mulher, quando ela descobre... Gente, olha para cá. Deus está conversando com alguém. O diabo está tentando tocar na promessa. O diabo está tentando desviar a promessa. Quer que fazer você pegar outro rumo, outro foco. Mas Deus manda te dizer para você que entrou aí, ó. Fecha a tua boca. Fica calado. Não fala nada. Aquela mulher, ela só vai até o profeta. Pedir ajuda ao profeta. Deus está dizendo para alguém aqui. Eu vou fazer um milagre. E tu saberás que eu sou o Senhor. E diga para o meu povo. Tu não pediu para Deus falar com você. Olha para cá. O Senhor está dizendo, eu sou chacoalhada na terra. Quem é o homem para impedir os meus mistérios? Os meus planos na tua derreba e nubre, candarabia, saio? Quem é o homem para determinar alguma coisa? Quem é o homem para dizer que vai fazer e vai acontecer? Deus está dizendo para você, não tem medo do inferno, não. Aos que estão ao terredor, a te afrontando. Que estão tentando armar laço. Para tentar destruir a tua vida. Para tentar destruir a tua casa. Deus está dizendo, não vai ficar nada em oculto. Toda feitiçaria Deus está botando por terra. O mal não vai prevalecer dentro da tua casa. Porque a tua casa tem o sangue de Jesus. Você crê nessa palavra, profeta, digita aí. A minha casa está brindada com o sangue de Jesus. Dê legalidade para que esta palavra se cumpra. Deus não vai deixar você perecer. Deus não vai deixar você de qualquer maneira. Você não vai ficar do jeito que está. Sabe o que acontece? Ela sai e vai até o profeta. Tem gente aqui que não sabe mais o que vai fazer. Você nem tem mais nem a porta para entrar. Meu Deus, o que é isso? É forte, deite a sóbria. Escuta! Tu olha para a direita e para a esquerda e fala. Deus, eu não tenho porta para entrar. O que eu tinha mais de precioso. Eu estou vendo que o negócio está indo para um caminho. Meu Deus, está desandando. Tu já não tem mais o controle da mão. Mas Deus manda dizer. Essa prova não é para te matar, não, mulher. Olha para cá, homem de Deus. Deus te trouxe para falar contigo nessa live. Essa prova não vai te matar. Esse sofrimento não vai para te matar, não. Deus está dizendo. Esse processo aí, ó. Vai ter alegria dentro do teu lar. Aguarda tão somente a alegria que eu vou fazer por esses dias. Vai ter surpresa. Deus está, ó. Já é a quarta vez que Deus está falando. Quem está ligado dos mistérios, fica ligado. Deus está dizendo para alguém. Estou eu preparando uma mesa no deserto para alguém sentar. Calama sobre devarguia sobre antes. Você recebe essa palavra. Deus está preparando. Deus trouxe alguém aqui. Não sai da live, não. Escuta. O único que não quer que você escuta essa live é o inimigo. Ele não gosta. Mas Deus está dizendo. Estou eu preparando a mesa. Ai, decalamá. O Senhor está dizendo. Estou eu desfazendo o laço. Estou eu quebrando a morte hoje. Estou eu repreendendo e mandando embora. Deus está dizendo. Diga para o meu povo. Meu Deus do céu. O que é isso? Que eu sou Deus que dou ordem. E basta uma palavra. O mal vai embora da tua vida, da tua casa. Deus manda dizer para alguém que entrou. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Haveria alguma coisa impossível para o soberano? Porque para Deus nada é impossível. Diz o Senhor. Eu vou entrar. Tu não veio aqui. Deus usa o teu céu para falar comigo. Será que no meio dessa multidão? Ei mulher, é você mesmo. Deus está escolhendo. Te trouxe aqui para falar. Senhor manda te dizer dessa maneira. Eu vou fazer o que é impossível. Sabe por quê? Ai Jesus é forte. Eu estou todo arrepiado, irmão. Humanamente falando. Aqui na terra. Olha para cá. Presta atenção no que Deus está falando com alguém aqui agora. Pega aí, Jeová. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aqui na terra. Para acontecer o que você quer acontecer. Para os homens é impossível. Não tem jeito. O que você está esperando da parte de Deus. Isso é só coisa para Jesus. E Deus está dizendo para você. Eu vou fazer o impossível. Tão somente creia. Eita, derrebre. A cala, assúria. Tão somente aguarda o meu mover. O meu aleluia. O meu reboliço. O meu agir. O inferno está tentando uma batalha espiritual muito grande. Está entrando no julgamento. Contra a tua casa. Contra a tua vida. Para tentar te ludibriar. Para tentar tecar. Mas tem um laço sendo cortado. O Senhor está dizendo. O inimigo não vai tomar o que eu vou fazer sobre a tua vida. O Senhor está dizendo para alguém aqui. E prepara para o culto da vitória. Porque no meio do luto que o inimigo queria causar. Eu vou fazer uma festa. O Senhor vai dizer para alguém. Tem uma mesa preparada para alguém sentar. Tem uma mesa preparada para você glorificar o nome do Senhor. Tem gente que não vai aceitar. Tem gente que não vai querer. Mas não tem que querer. Não tem que aceitar mesmo. O que Deus fazer está bem feito. Deus está quebrando toda a fúria do inferno. O Senhor me mostra aqui. Jesus. Essa revelação é muito forte. Tem alguém aqui. Para tu saber que Jesus está falando contigo hoje. Nessa live. Ele está batendo uma fúria do inimigo contra a tua vida. Contra a tua casa. E o Senhor manda te dizer. Cala o maçulho. Para tu saber. Hoje nessa noite. Que passou. Tu sonhou com um cachorro. Um cachorro. E Deus está dizendo assim. Para tu saber que eu falo contigo aqui agora. Estou eu quebrando esta fúria do inimigo. Tem. Cala o maçulho. E me deva. Estou eu desfazendo hoje. Te abre a cala o maçulho. Testifica aí. Diga aí. Sou eu, pastor. Para o teu comentário aparecer. E Deus está dando história de encontro hoje. E aprendendo a fúria do adversário. O Senhor está dizendo para alguém aqui. Que a tua mente está tão bagunçada. O teu emocional. Olha para cá, mulher de Deus. Deus está falando com você sim. Indominar a céu. Olha aí. O povo manifestando. Quando Deus revela. É como a dinamite. Joga e bum. Você está entendendo? Deus está dizendo para alguém aqui. Que o inimigo está mentindo na mente de alguém. Está falando coisa que na verdade. Dizendo o seu fim. Vai terminar sim. Vai ficar sim. Esse espírito da morte. Esse espírito suicida. Essa vontade de morrer. Deus está dizendo. Eu estou jogando por terra hoje. Eu estou mandando embora da tua casa. No meio da tua família. Eu estou mandando embora dos teus negócios. O Senhor está dizendo. Eu estou quebrando o arco. Estou despedaçando a lança. Quem manda os carros no fogo. Deus manda dizer. Te aquieta. Porque eu trabalho no mistério. Estou eu percorrendo a terra. Diga que eu passe misturinha. Eu sou o Senhor que se levanta do trono. Para quebrar o arco e cortar a lança. Deus manda dizer para alguém. Vai ter virada no meio dessa história aí. Tem alguém que viu um projeto frustrado. Tem alguém que viu um projeto falido. Tem alguém que contemplou. Tu não quer mais lutar. Meu Deus. O que que é isso? A gente. O que é isso? O que é isso? Tu fala assim. Deus. Eu não quero lutar não. Aquela mulher tsunami. Jesus manda te dizer para você. Não reclama não. Vai tudo bem. Quando o marido pergunta. O profeta vai até ela. Ela diz. Vai tudo bem. Com o filho morto dentro de casa. E vai dizer que vai tudo bem. Deus está dizendo. Tem gente aí. Cala, moço. Com toda a tua prova. Deus manda dizer para você que entrou aí. Tu não pediu uma resposta de Deus. Tu não quer direção do alto. O Senhor manda dizer dentro da palavra. Faça como aquela mulher. Diga que vai tudo bem. O filho morto dentro de casa. E ainda ela vai dizer. Vai tudo bem. Você sabe o que que é isso? Isso é confiança no Senhor. E saber que Deus vai agir no sobrenatural. Deus manda te dizer. Vou eu confundir a terra. Cante na terra. Eremi dova saia. Confundirei. Trabalharei. Meu Deus. O que que é isso? É forte. Estou todo arrepiado. Vou eu fazer o meu ver. De uma maneira que você vai ficar assim. Jesus. Como que é isso? Ai. De calamaçulha. Ela é. Ai. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui. Tu achou que ia ser de um jeito. E Deus estava permitindo. Mas Deus está dizendo. Sou eu que mudo a história. E vou eu mudar o percurso para te abençoar. Para te favorecer. E te colocar na promessa. Que eu determinei para tua casa. Para tua vida. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui. Para e escuta mais do Senhor. Trabalharei no chacoalhar da terra. Serei movimento. Estou eu passando agora. Você crê nisso? Levanta a mão na tua casa aí para receber. Estou eu quebrando agora a barreira da tua vida hoje. Eu estou arrancando o impedimento do teu caminho. Vai sair com pedra de tropeço. Decalaço. Vai ter que sair da tua vida. Todo atrapalho. Todo espírito da inveja. Todo espírito da mentira. Da falsidade. Deus está botando por ter agora. O demônio da morte. Da fofoca. Da contenda. Papai está quebrando agora. Despedaçando o jugo do diabo. Aquilo que o inimigo tem tentado entrar. E o inimigo que Deus está falando aqui. É o inimigo espiritual. Porque a Bíblia diz que a nossa luta. Não é contra a carne. Nem contra o sangue. Mas é contra os principados. E potestado adversário. Deus está dizendo. Você não tem que guerrear com ninguém. Não é para você afrontar ninguém. Porque essas pessoas estão sendo usadas. Para te abençoar. Essas pessoas estão sendo usadas. Para você chegar mais perto de Deus. Essas pessoas estão sendo usadas. Deus está permitindo isso. Para que o nome deles seja glorificado. Tem coisa que tu não está entendendo. Tem coisa que você não entende o processo. Mas Deus está dizendo. Estou eu quebrando agora. Vai levantando a mão na tua casa. E agora? Levanta a tua mão. Recebe libertação. Recebe força. Recebe ajuda. Recebe ânimo. Deus não vai deixar você perecer. Passar vergonha no meio dessa prova. Olha para cá. Alguém terás uma surpresa. Isso é profético. Aquilo que foi embora vai voltar. Terra. Narabia. Candarabar sim. Farei voltar. Para que tu saiba que eu sou o senhor dos exércitos. Aquilo que o diabo tentou arrancar das tuas mãos. Que o inimigo tentou bagunçar. Olha para cá. Deus está falando contigo agora. Mas com o pastor Diego? Não sei. Mas ele fazeu você rebuliço. De cala massuria. Entrarei no impossível. Entrarei. Naquilo que foi mais resolvido. E vou eu desfazer. E colocarei na palma das tuas mãos. Para que saiba que eu sou o senhor. Opero como eu quero. Deixe o sinal da vitória. Arrancarei. O espírito maligno. Na pumbagira do inferno. Vai ter que sair da tua vida. Esse demônio que foi mandado para destruir a tua casa. Deus está dizendo. Eu corto hoje na espada. Teré biaca. Você pode dar glória a Deus aí? Se você crê. Diga aí. Eu recebo a libertação de Deus. Deus teréi. Fará biacô. Maná biacô. Farei surpresa. Canteando. E quantos dias. Farei surpresa. Por esses dias. Tão somente fica ligado. Porque eu trabalho. Ai, Jesus do céu. Dei. Minara sopria. Eu trabalho em cima de um número. Teca. Cante. De cala. Massúria. Eu estou sentindo a glória. Trabalharei em um número. Para que tu saiba que eu sou o senhor dos exércitos. Faço como eu quero. E vai ter vida dentro da tua casa. Alabria candará. Vai ter vida dentro do teu lar. Vai ter vida no meio da tua família. Olha para cá o diabo não. Aquilo que Deus está dizendo. O papel. O projeto vai sair do papel. O projeto vai sair da mente. Porque Deus está dizendo. Eu não vou deixar do jeito que está. Ai, me cala a sombra. E dereva saio. Não vou deixar perecer. Não vou deixar você morrer no meio desse vale. Porque eu assopro o vento da providência divina. Sou desastro. Para alguém aqui. Você entrou pedindo a resposta. Aquieta. 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 Olha para cá você que está aí. Eu vejo Deus passando como um raio. Cortando os laços. Ele está dizendo para alguém. Aquieta o teu coração, homem de Deus. Ei, mulher. Te assossega. Não duvida do que Deus está falando. O senhor está dizendo. Não é para duvidar. Tem gente duvidando. O senhor está dizendo. Eu não trabalho na incredulidade. Eu não trabalho no meio da desconfiança. Eu sou o senhor que falo e carimbo. Deus diz assim. Eu sou o martelo da justiça. Sou eu que bato. E carimbo. Tem carimbo do céu descendo hoje aqui. Você recebe isso? Alguém vai saber que eu sou soltura. Alguém vai saber que eu carimbo causa. Alguém vai saber que eu abro os papéis da alegria. Alguém vai saber que eu sou notícia por cima de uma notícia. Narabiakandarai diz o senhor para alguém que entrou aqui. Estou eu alcançando alguém hoje. Meu Deus. O que é isso? Vai defaite. Obe narassai. Estou eu alcançando alguém hoje. Estou indo lá agora. Decalamaçui. Porque você está me dando glória. Está adorando o El Shaddai, o Adonai, o Poderoso. Onde calamaçui. Eu estou quebrando a barreira hoje. Estou desfazendo o laço do forte. O arco. Mandando embora a prova. Decalamaçui. Diz o senhor. Porém. Olha o que o papai está mandando dizer para alguém que entrou aqui. Você que entrou aí. Compartilha essa live. Manda para os seus amigos. Manda para os seus familiares agora. Sai do bate-papo. Manda. E vai mandando. Porque tem gente agora precisando ouvir Deus falar. Viu? Manda agora. Tem Deus que quer trabalhar na terra. Olha o senhor manda dizer. Colocarei espanto. Ô Jesus. Colocarei o espanto. Colocarei medo nos teus adversários. Nos teus inimigos. Te aquieta. Porque o senhor. Ele está dizendo. Eu sei trabalhar. De uma forma que nem você entende. Sou eu Deus que tiro e coloco o ponho. Esporei espanto. Não é você que vai fazer não. Não é a força do teu braço. Não acha que você faz alguma coisa. Não vai achando que o pastor Diego faz também. Ele está dizendo para alguém que entrou aqui pedindo uma resposta da parte de Deus. Não. Você não vai conseguir com a força do teu braço. Mas tu conseguirás com a força do Todo-Poderoso. O senhor está dizendo. Eu vou fazer algo aí. Tu não pediu para Deus falar nessa live? Ele está dizendo. Eu vou fazer algo na tua história. Cala a sombra. Vou fazer algo aí. Que a qual o meu nome será glorificado. E eu vou lhe dizer para você algo. Que Deus está mandando dizer aqui nessa live. E não ache você. O que eu vou fazer na tua vida vai ser tão lindo. Mas não acha porque você é bom. Ou porque você é boa. Que nós somos bons e somos bons. Não. Quando o milagre chegar na porta da tua casa. Quando eu trabalhar. Quando eu mexer nas tecas sobre devai. Ele manda te dizer. Agradeça a Deus. Dobre o joelho e fala. Muito obrigado Deus. Eu não sou nada. Mas a glória é tua. O poder é teu. O manifestar é do Senhor. O agir é do Senhor. Deus manda dizer para alguém aqui. Eu vou agir. E a glória não é tua. É do Senhor dos exércitos. Porque ele está dizendo. Eu sou grande na terra. Eu sou poderoso. Diz o Senhor dos exércitos. Agirei. Trabalharei. Deus me mostra aqui uma tesoura. Está doido o pastor Díctor? Não. Deus está me mostrando. Eu tenho que falar. E ele diz assim. Eu corto hoje o laço. Eu corto o mal. Eu corto o que não presta. Eu mando embora. Olha para cá. Deus vai enviar. De-re-mi-na-ra-suri-mi-di-o-ma-sai. Alguém para te socorrer no meio desse lugar. Porque o profeta vai até a casa da... Daquela mulher. Que perdeu o filho. Olha só. E o mesmo quarto. Que o profeta deitou. Foi onde o filho ficou morto. E o profeta chegou lá. E Deus colocou vida dentro daquela casa. E a morte não entrou dentro daquela casa. Ai, Jô-min-a-ra-sai. De-cala-ma-suri. A morte não tocou. Porque aonde o diabo tentou bagunçar. Só manda dizer. Vou eu levantar alguém para te ajudar. Vou mandar um socorro. De-cala-ma-suri. Tu vai saber que eu sou o seu. Tu não está sozinho nessa guerra. Tu não estás sozinho nessa guerra. Sou eu, Deus, que vou mandar ajuda nesse lugar. Você recebe essa palavra profética. Então, se você crê, digita. E eu creio, recebo. Deus está mandando o reforço nesse lugar. Deus está quebrando a despedação nas lanças. Deus vai mandar o socorro devido para você. Para que o nome dele seja exaltado na terra. O Senhor está dizendo. De-cala-ma-suri. Sabe o que acontece? O profeta coloca boca com boca, olho com olho, nariz com nariz. E a criança espirra. Ai, Deus. De-cai, vá-sai. O Senhor manda dizer para alguém. Que hoje, o Senhor aqui nessa live. Está curando alguém. Deus está curando alguém aqui agora. De uma enfermidade. E o Senhor está dizendo. Estou eu trazendo vida para você hoje. Você vai despilar algo que não presta. Algo que está dentro de você. Deus está mandando embora. Deus está jogando por terra agora toda a obra contrária. Não se espante. Se der ânsia de vôo. Não se espante. Se despilar algo. Porque Deus está dizendo. Eu entro com uma libertação hoje. Estou mandando embora o que não presta. Toda a vida da tua casa hoje. Deus está dizendo. O que é isso? Espirra. Eita. Cala. Sabe? A criança espirra várias vezes. Sabe o que é isso? É botando para fora o que não presta. Espirrar é você botar para fora o que não presta. Deus está dizendo. Tem gente que vai botar para fora aí o que não presta. É. Deus está dizendo. Tudo aquilo que o diabo tentou bagunçar. O teu emocional. A tua mente. A tua vida. Deus está dizendo. Vai receber libertação sim. Vai botar para fora o que não presta. Deus está dizendo. O demônio que tentou entrar aí para fazer bagunça. Deus está dizendo. Deus está botando para fora o que não presta a tua vida. Está saindo. Está saindo. Está saindo. Deus está dizendo. Não vai ficar. Não vai ficar. Por quê? Deus não vai deixar. Deus está cortando. Espirro. Aquela criança espirra. E Deus trouxe vida. Eu quero profetizar para você que entrou na sala e pedindo uma resposta. Dizendo. Deus está comigo. Ele está falando. recebe vida agora. Recebe fôlego de vida do Espírito Santo de Deus. Então digita aí. Eu recebo vida. Eu recebo vida. Olha para cá. Eu quero te dizer para você que está entrando aí. Eu estou sentindo Deus. Eu mando te dizer. Guarda isso. Essa história aí. Vai dar um lindo testemunho. Viu? Vai. Eita Deus. E a glória a Deus. Você crê nessa palavra profeta? Então digita aí. A minha história vai dar um lindo testemunho. A minha história vai dar um lindo testemunho. De calama. Digita aí. De legalidade para que essa palavra te cubra. Deus está dizendo. Todo esse vale aí. Todo esse vale. Esse deserto. Vai dar um lindo testemunho para você contar. Profetiza de legalidade para que esta palavra se cubra. Exalta Deus. O Senhor está dizendo. Vai ser uma linda história. Você ainda vai viver cada promessa de Deus. Não importa o que alguém acha de você. Não importa aqueles que pensam mal de você. Olha para cá. Deus está conversando com alguém que entrou aqui. Não importa os que estão te julgando. Tem gente que não tem paz. O inimigo está tentando tirar a tua paz da tua casa para você dormir. Mas Deus está dizendo para alguém que não importa tão somente descansar. O que importa é o que Deus acha de você. É o que Deus importa com você. E o Senhor está dizendo para alguém. Recebe vida. Pois Deus vai mandar vida. Vida para a tua casa. Deus vai decalar. Não vai terminar do jeito que está pensando não. O Senhor está dizendo. Só tem a sabedoria. Tem coisa que tem gente que não tem estrutura para ouvir. Não tem maturidade. Se aquela mulher falasse. O problema para o esposo. O filho não teria vivido. Mas ela foi diante do Senhor. Ela procurou a pessoa certa. E Deus está dizendo para alguém aqui. Fecha tua boca. Fica tão somente neste calamassúria. Neste terra. Ande cante. Pois trabalharei. Chacoalharei. Diz o Senhor. Eu sou chacoalho. Meu Deus. É o Deus que faz assim. É. De calamassúria. Sou Deus que espanto. Terra. Eu estou sentindo o Deus aqui. Uma unção poderosa. Eu sou o Deus que espanto. Que é teu coração. Sou eu Deus que confundo. Desconfundo. Precisa confundo de novo. E alguém fica a entender. E alguém vai querer compreender. E alguém vai entender os mistérios de Deus. Quem entender Deus vai ficar é doido. Fica é louco. Ninguém consegue discernir. Quando o grande quer trabalhar. E ele está dizendo. Eu faço dessa maneira. Mas fica tranquilo. Que o final é alegria. O final é vitória. O final é decalamaçúria. É providência. O final é você cantar. E dar um lindo testemunho. Nesse lugar mulher. Olha para cá. O diabo. O satanás. Não vai acabar com a tua casa não. Viu mulher. Esse casamento. Essa família. É do Senhor Jesus. Viu. Deus está dizendo. A tua finança é do Senhor Jesus. Deus está permitindo esse evento. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque através disso Deus está te moldando. Deus está te fazendo uma pessoa melhor. Deus está dizendo. Não olha para a esquerda. Para a direita. Olha. Então só me impactou. Só Deus sabe como é difícil. Não é fácil não. Jesus disse que não seria fácil. Mas o Senhor está dizendo. Aquele que prometeu. Ele é fiel para cumprir cada palavra. A cada promessa feita na tua vida. Na tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Recebe esta palavra profética. Queridos. Eu quero agradecer. Ali a igreja. Assembleia de Deus. Olha para cá. Eu quero agradecer. Assembleia de Deus. Madureira. No culto da laje. Olha só irmãos. Me deram uma caneca linda. Deus abençoe. O Carlinhos. Da laje. A pastora Bruna. E o pastor Carlos também. Aí da laje. Amém? Eu falei para eles. Que eu ia apresentar a canequinha. Que eu ganhei de lá. Deus abençoe muito. Olha aí. Que coisa linda irmãos. Deus abençoe vocês aí da Rocinha. Do culto da laje. Da Assembleia de Deus. Ministério Madureira. Amém? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Pelo amor. Muita gratidão. Amém? Queridos. Compartilhe esta live. Tem gente agora precisando ouvir Deus falar. Você que não se inscreveu. Se inscreva aqui embaixo. Tá? Ativa o sininho para você receber as lives. Deixe o seu joinha aí. Tá bom? Deixe o seu joinha. Que assim está nos ajudando. Compartilha. Tem gente agora precisando de uma palavra de ânimo. De conforto. De amor. Gente. Espalhe amor. Espalhe a palavra de Deus. Espalhe o que presta. É tanto. A gente compartilha tanta coisa que não presta. Então espalhe. Não se envergonhe. Mande no WhatsApp. No Facebook. Menseja. Instagram. Tá? Manda para o teu patrão. Para os teus irmãos. Para tua mãe. Para tua tia. Para tua avó. Para quem você gosta. Para quem você não gosta. Manda para todo mundo. Espalhe. E o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Queridos. Compartilhe. E abençoe. Tá? Amanhã de manhã tem live aqui. Eu estarei postando um vídeo. E eu falo para vocês. Deixa a live rodando aí irmãos. Escuta. A live tem mais live para você fazer devocional. Se encher de Deus. Se fortalecer. Principalmente nesses dias difíceis. Mil carão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não vai ser atingido. Amém? Deixa o teu joinha lá. Corre lá. Compartilha. Não se esqueça irmãos. Tem muita gente que me assiste. Mas não se inscreveu. Então se inscreva aqui embaixo. Amém? Deixa seu like aí. Se inscreva. Ativa o sininho. Deixa o joinha. Para sempre o YouTube estar avisando. Eu sempre entro nesse horário. Sete e meia. Entre as oito horas da noite. Tá? Ao vivo aqui. Queridos. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Orem por mim. Eu preciso muito de oração. Não é fácil levar esse trabalho. Das lives. É muita retaliação. Mas Deus tem nos dado força. Deus até aqui. O Senhor nos ajudou. E nos sustentou. Então ore por mim. Tá? Quem vai orar por mim? Orem por mim. Que eu estarei orando por vocês. Tá bom? Eu necessito. Sou carente das vossas orações. Queridos. Um abraço de Cristo. Amo todos vocês. Em Cristo Jesus. Tá? Muito obrigado. Pelo carinho de todos. Você que tem compartilhado. Curtido. Divulgado. Você que eu não respondi a sua mensagem. São muitas mensagens. Irmãos. Às vezes até visualizei. Mas são muitas mensagens. Mas o importante. Que o Senhor. Ele está vendo. O teu coração. E ele vai de encontro com a tua necessidade. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.